Então, o conceito de Koshita no Ayurveda Ele se escreve no IAST com K, O Aí o S tem um pontinho baixo, o T tem um pontinho baixo H, Koshita Tem esse som meio Ok? Que nem é parecido com o som de Krishna Ele é retroflexo O conceito de Koshita, ele traz a união da ideia do que é o Agni e do que é as fezes Ok? E ele mostra uma relação importantíssima do Ayurveda Que é, você consegue enxergar o teu Agni pelas suas fezes Tá? Então, eu recentemente publiquei lá na minha série do Ashtanga O 1.8 e 1.9, os versos 1.8 e 1.9 Que fala sobre Agni e Koshita E eles veem assim, o verso do Agni está em cima O verso do Koshita está embaixo Falando basicamente o seguinte Existem três tipos de Agni perturbado E um Agni saudável O Agni perturbado por Vata fica Vishama O Agni perturbado por Pita fica Tikshna O Agni perturbado por Kapa fica Manda O Agni quando ele não está sendo perturbado por Vata, Pita e Kafa Ele fica Sama Então, esses são os quatro tipos de Agni Tem um vídeo bem antigo meu Eu acho que está até nessa nossa próxima sessão do Ashwini Falando sobre os quatro tipos de Agni Ok? E logo em seguida, no verso seguinte, vem os tipos de Koshita Então, um Koshita é Krura Que significa, no caso, ressecado Ok? Que produz fezes ressecadas Que é o que a gente estava comentando de cabritinho Isso sinaliza um agravamento de Vata no sistema digestivo Ok? Ou seja, o teu sistema intestinal está ressecando as fezes mais do que deveria Ok? Então, Koshita está associado à noção daquilo que resseca Ok? Então, a função do intino É... Do sistema digestivo, pelo menos na concepção da Ayurveda É você conseguir quebrar O que você está dentro do teu sistema Para você conseguir assimilar ele, digerir ele E uma das coisas que a gente precisa para conseguir quebrar as coisas no geral É elas ficarem mais secas Ok? Só que ela tem que ficar seca até um ponto certo Senão ela fica excessivamente seca E isso são as fezes Kruro ou Krura Que é quando ela está ressecada Excessivamente ressecada Isso é um sinal de desequilíbrio de Vata No caso de desequilíbrio de Pita Ela fica Murdu Ela fica amolecida demais Ela fica aquosa demais Ela fica molenga demais Ok? Então Murdu significa, entre outras coisas, mole Ok? Aguada E aí tem toda uma grande discussão Mas que seja Quando fica gravado por Kappa Ela fica Madio Ela fica alguma coisa entre o Krura E o Murdu Ela não fica nem completamente ressecada Ela nem fica completamente mole Ok? Porém, essa palavra Madio Também é usada para expressar no caso do Sama Agni Que é quando o Agni está adequado Então a interpretação geral Mais comum É que no caso de Kappa As fezes são saudáveis Nos casos de agravamento de Kappa As fezes são saudáveis Eu particularmente não concordo com essa interpretação Eu acho que ela não faz sentido A ideia que a gente vai colocar aqui Isso eu botei lá no outro vídeo do Kosta também É que no caso de agravamento de Kappa As fezes, elas por mais que tenham um formato Intermediário Ela ou é muito gordurosa E gruda no vaso Ou ela de alguma forma é muito pesada E não sai de você inteira E você tem a sensação de que ficou meio pacote Dentro de você E meio pacote foi A sensação de evacuação incompleta Ok? Então por mais que a forma Do Agravamento de Kappa E do caso do Sama Agni Sejam a mesma A qualidade não é a mesma Ok? Então como a gente está Já falando algumas vezes As fezes do Ayurveda Bonitona são Dois pontos Com o formato Sem ser duro demais E sem ser mole demais Ok? Com o cheiro Sem ser ofensivo demais Sem ser viscoso demais A ponto de grudar Na região do ânus E ser difícil de limpar Ou no vaso E ficar aquele negocinho lá Grudado Ok? E também Com a evacuação Completa No sentido de que você sente Que você conseguiu Fazer um movimento intestinal Direto Ok? Não foi aquele negócio Que você foi no banheiro Sentiu que evacuou Mas ainda sentiu Que uma parte ficou ali Ok? E Que é o nosso Nossa grande estrelinha Aquela história de você foi Cagou lindamente E depois Você não teve que se limpar Foi assim Um espetáculo Certo? Então essa é a noção De uma evacuação Perfeita Porém O tempo que a gente leva Para fazer a digestão De algo Pode ser Às vezes Eu chamo isso de Efeito beterraba Pode ser Duas horas Pode ser quatro horas Pode ser seis horas Ok? Então ontem Por exemplo Eu No meu kitchery Eu peguei uma bela tala De um queijo Que estava Mais envelhecido Na minha geladeira E Comi Uma quantidade Digamos assim Anormal Para a quantidade De queijo Que eu como E comi Uma pimenta Também Que é uma pimenta Bem forte E eu Já tenho experiência Suficiente da Índia Que sempre que eu misturo Uma gordura Pesada Pode até seguir Com alguma Pimenta Forte O efeito No final É catastrófico Quando ele sai Ele sai assim Queimando geral Então O que que é A ideia disso Eu almocei ontem Era o que? Uma da tarde Essa evacuação Lá por volta De sete Da noite Que não é uma coisa Costumeira Para mim Ela já mostrou Que aquele Pelo menos A parte da gordura E da pimenta Já tinha chegado No sistema Intestinal Ok? Não vou te dizer Que necessariamente Toda a refeição Estava digerida É provável que sim Porque eu fiz Uma refeição Muito simples Mas uma refeição Você pode Digamos assim Evacuar ela Às vezes em três horas Às vezes em setenta e duas horas Ok? Então o tempo Que uma comida Vai ficar No teu intestino Não é uma coisa Assim Tão linear Ok? Às vezes você Comeu um negócio Fora de casa E você ficou Arrotando aquilo Três dias Isso na perspectiva Do ayurveda Ainda está No teu sistema digestivo Ainda que uma parte Grossa Grande da coisa Já tenha ido Ok? Então respondendo A nossa questão Aqui Se uma parte Das tuas fezes É de um formato E outra parte Das suas fezes É de outro formato Vai tender A significar Que uma parte Delas É uma refeição Outra parte Delas É a outra Refeição Ok? Então suponha Que você está Com uma Parte inicial Sei lá Mais amolecida Ok? E a outra Ela está mais normal Ou vice-versa Ou mais dura E etc Isso provavelmente Vai indicar Que uma Penúltima Refeição É a que está Saindo na frente E a última Refeição É que está Saindo em seguida Ok? Porque não tem Uma mágica Tão grande O tubo Ele tem Um Caminho Ali E é difícil As fezes Pularem Para a frente Da outra Ok? Aí tem Uma questão Que é importante Que eu acho Que vale a pena Colocar aqui É sobre A trífala No Ayurveda A trífala Hoje em dia Com o Indiabun Já dá para pedir Trífala Relativamente fácil Pela internet E etc Então já pode Falar isso Eu tenho um vídeo Sobre a trífala caseira Aquela história Da erva doce Linhaça Evapassa E etc Mas vamos dar Um upgrade No nosso Ayurveda Da Pindorama E vamos incorporar A trífala nele A trífala Ela tem o efeito De aumentar O movimento Peristáltico E por consequência Tender a ressecar O sistema Então as pessoas Que tem um intestino Preguiçoso Que tem a sensação De que a evacuação Não é completa Que vai Mas não necessariamente Tente muita Força No intestino A trífala Tende a ajudar Bastante Esse caso Ok Que é mais Agravamento De cafa Vamos colocar Dessa forma O copo de cobre Aquela história De você botar Água no copo de cobre De noite E etc Ela tende A tonificar As paredes Do intestino E ela tende Ser muito benéfica Para o intestino Do vata Porque ela ajuda Via de regra O vata A evacuar Antes Das fezes Ficarem muito Enrijecidas Porém No geral O grande Amigo do vata Em termos de fezes Mais ressecadas Ou é o gui Para quando está quente Ou é o óleo de gergelim Para quando está frio Esses dois olhos Ajudam bastante Na situação De cruro Costa Ok No caso Do pita Que é A minha especialidade Que as fezes Ficam mais amolecidas A ideia É via de regra Comer coisas Mais adstringentes Semente de girassol Coisas cruas Tipo Sei lá Alface Coisas mais duras Tipo granola Mas sem nada Só granola Ok Uma banana Que esteja mais verde O efeito adstringente Que no Ayurveda A gente chama de Cachaya Ele tende a segurar O fluxo no sistema Inclusive das fezes Ok Então romã É uma coisa boa Tudo que tem Mais cica Entendeu Se é bom Por exemplo Um caqui Mais verde É muito bom Para segurar A goiaba Mais verde O problema É que nem tudo Que Por exemplo Uma banana prata Mais verde Ela provavelmente Vai agravar o pita Então tem que saber Então tem que saber Como comer o adstringente Sem ele ser o adstringente Que agrava o pita Aquela manga verde Espada pequenininha Ela também pode ter Esse efeito adstringente Ok Então dependendo De como Estão as fezes Você vai ter Uma Visão Do como O teu sistema Digestivo Está agravado Em termos De vata pita e kafa E atenção Essa ideia É muito importante Se você Sempre está Olhando as tuas fezes E regulando As suas fezes Você está ajudando O teu agne A sempre ficar Forte o suficiente Para encarar O vata pita e kafa Ok E isso significa Que se você Consegue regular Tuas fezes Antes do Vata pita e kafa Ficar forte o suficiente Para destronar O agne No geral Você só tem Flutuações De vata pita e kafa Sem que você Tenha muita geração De ama De Consistentemente Material metabólico Não digerido Ok Então a ideia Principal é Focar Em cuidar Das fezes Diariamente Para que isso Não chegue No agne Então por isso Que esse conceito Do Do costa É tão importante Então Essa parte Do como Corrigir Ela De como Fazer com que As fezes Que estão do tipo A A gente consiga Voltar ela Para o tipo certo É o que a gente Está começando A ter Algumas ferramentas Aqui agora Da parte de Tiquitsa Que é Da terapêutica Mas para isso A gente já teve Um bom tempo Olhando as fezes Olhando as fezes Olhando as fezes Olhando as fezes E agora a gente Está criando Essa conexão Entre fezes e Agne Ok E dessa conexão Para a gente evitar Ficar com Agne instável A gente vai ter Umas certas Terapêuticas Que foi o que a gente Falou aqui Para fezes Mais De agravamento De capa Fezes Mais Maridu De agravamento De pita E fezes Mais E aí você vai conseguir Aos poucos Na tua alimentação Fazer pequenas Transformações A partir das tuas fezes Para que as suas fezes Sempre fiquem Aquela Bonitona Espetacular Entendido? Show Partiu para a próxima turma Escreve para Cursosayorveda Arroba de e-mail .com Que a gente se fala Para cursos e palestras Visite Namasteerassas.com.br Quer receber nossas notificações Gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E Namaste Umgamgarnapatai Namaha Sarananganarsha